Hello, classe! How are you? Como estão todos? Espero que bem! Então, vamos continuar nossas atividades de English. Vou começar passando para vocês as respostas do quiz que nós fizemos na aula anterior, ok? Então, peguem sua anotação onde você fez e conferem a resposta junto comigo. Então, número 1, a resposta letra B, book. A pergunta da 2, a resposta é a letra B, notebook. A resposta da 3 é A, lápis. A da 4ª pergunta é B, scoobag. A 5ª é a letra B, scoobag, razor, pen, pencil, notebook, book, ruler, scissors e crayons. A 6ª é a letra B, pencil. E a 7ª resposta é a letra B, Você pode me emprestar o seu livro, confere. Se precisar pausar o vídeo para conferir, não tem problema, ok? Se errou, coloque a resposta do lado, tá bom? Então, hands on, mãos à obra. Então, preste atenção, tá bom? A atividade para hoje será a confecção de 5 materiais escolares de sua preferência. Então, você vai escolher 5 materiais escolares e vai criar o seu material escolar. Então, materiais para confecção. Você pode criar em uma folha de papel ofício, emborrachado, cartolina ou papelão. Qualquer um desses você escolhe, que você tiver na sua casa e você vai fazer, tá bom? Aí, régua, lápis, borracha, apontador, lápis de cor e tesoura, ok? O que fazer? Desenhe e pinte em tamanho médio os materiais escolares escolhidos por você, cada um em uma folha separada. Logo após de desenhar, pintar e recortar, com o auxílio de um adulto, escrever em inglês, na parte de trás de cada desenho, o nome do material escolar escolhido, tá bom? Então, preparou os materiais escolares que você escolheu e você vai desenhar, pintar e recortar. Olha só o exemplo que eu preparei para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu fiz um videozinho. Hello, turma! Então, o exemplo que eu preparei aqui é só mais ou menos para vocês terem noção de como você vai fazer o seu. Mas você pode usar a sua criatividade, não tem problema. Eu utilizei aqui os materiais que eu tenho aqui na minha casa, tá? No caso, foi o exemplo aqui que eu tenho. O papel que eu falo, pode ser pedaços da caixa de sapato, a tampa de sapato, o emborrachado que você tiver, né? Pode ser uma folha, metade de uma folha, o que você tiver aí. E a folha de papel ofício, que eu acredito que todos devem ter, né? Eu acho, não sei. E a cartolina também, se tiverem. Aí, você faz o seguinte. Você vai fazer o que? Se você tiver um desses materiais, aí você... Ah, eu tenho todos esses, teacher. Eu quero desenhar na cartolina. Você pode desenhar, não tem problema. O importante é fazer a atividade de hoje, tá bom? Então, eu fiz um exemplo aqui, ó, de desenho aqui, ó. Não sei se dá pra vocês enxergarem. Não sei se dá. Um pêncil e uma eraser. Um lápis e uma borracha. Eu desenhei. Aí, o que eu fiz? Eu pintei eles. E aí, depois que eu pintei, eu recortei. Aqui, ó. Pra vocês enxergarem. Cortei. E o eraser. E o pêncil. Depois que eu recortei, pintei. Aí, eu escrevi o nome deles. Pêncil e eraser. Aqui atrás. Tá? Aqui, ó. É bem simples, bem fácil, bem prático. Né? Se você quiser utilizar um desses materiais, não tem problema, tá? Aí, eu fiz aqui um exemplo também de como ficaria na caixa de papelão. Tá? Não precisa ser muito grande, não. Basta ser médio. Tá bom? Você pode fazer. Não tem problema. Tá bom? Aí, quando você terminar de fazer essa atividade, você pode tirar foto com o seu material que que você fez, né? Por exemplo, tirar foto, sorrir e manda pra mim. Se quiser fazer um vídeo também, não tem problema. Tá? É importante eu fazer e registrar e mandar pra mim. Ok? Beijo. Até mais. Compreenderam? Eu espero que sim. Use sua criatividade, ok, classe? Let's register. Não esqueçam de registrar, bater fotinha, sorrir, mandar lá pelo Hangout, pode ser, ou então lá por e-mail ou pela atividade mesmo do Classroom, ok? Em anexo. Dúvidas, já sabem, manda um e-mail, tem o Google Sala de Aula e tem o Hangout. Bye, bye. See you. Bye. Bye. Tchau.